...me convidarem para falar neste seminário sobre líderes estratégicos emergentes. E quanto às estratégias de segurança que estamos a debater, é um prazer fazer parte do grupo de discussão que analisou o papel das estratégias de segurança nacional para a paz e a segurança dos países. O Dr. Plante deu-nos uma ideia do impacto ou da escolha para gastar os recursos do governo no setor de segurança. Aquilo que ele tornou claro é que quando se gasta dinheiro na orçamentação, na distribuição de recursos, não se pode gastar esse valor no outro setor. Então, as escolhas que vão fazer são muito importantes e têm consequências significativas. Neste slide apresentamos uma visão geral como um roteiro para o nosso debate. Começamos com a estratégia de segurança nacional, uma vez que o orçamento do setor da segurança deve ser concebido de forma a fornecer os recursos que são necessários para que o país possa executar a sua estratégia de segurança nacional, levar essa visão para uma realidade. em seguida, vamos concentrar-nos na análise das leis e regulamentos que são necessários para que hajam uma realização, isto é, a criação do orçamento e a sua distribuição. em verbas, as leis do país, as regulamentações do país definem a maneira como podem desenvolver ou elaborar uma estratégia de segurança. Os princípios da gestão de recursos do setor da segurança também desempenham um papel importante e a maneira como é planeado e executado. Todas as regras e princípios funcionam em conjunto para definir o processo orçamental e, no final, nós esperamos demonstrar que fizemos as escolhas certas. Estamos a prestar o serviço de segurança ao país. Mas tudo isso tem que ser fiscalizado, monitorado e avaliado. Isso ocorre no final do processo normalmente, mas eu deixei os outros elementos no fundo, porque acreditei que a monitorização e avaliação envolve monitorizar ou seguir as regras ou aderir aos princípios, monitorar se está a conduzir o seu processo de uma forma que o governo determinou ser apropriado para proporcionar ao país e ao governo os recursos necessários. A monitorização é algo que pode ser escrito formalmente e que é avaliado no final para depois haver a transição para o ano seguinte. Alguém deveria analisar esse processo ao longo do seu decurso e alguns dos senhores e senhoras são responsáveis por verificar se as regras e regulamentações estão a ser aplicadas. Quando a maioria dos economistas falam dos recursos orçamentais, as receitas e as despesas, eu gosto de falar de ambas as coisas, receitas e despesas, e integrei neste slide esses dois aspectos para que vejam a importância desses dois aspectos da orçamentação. As despesas são claramente importantes, muito importantes, e vamos examinar todos os passos na gestão, que incluem planificação e aquisição de bens, etc. O quadro à esquerda, o gráfico à esquerda, é da Afrobarometer. Alguns dos senhores e senhoras devem conhecer, é um think tank, um grupo de reflexão chamado Barómetro de África, em português é Afrobarometer, e os seus funcionários técnicos criaram formulários e falam diretamente com africanos, perguntando sobre várias questões e têm tido muito êxito na obtenção de respostas. E há perguntas simples, concorda ou discorda com a seguinte declaração? O governo normalmente utiliza as receitas que arrecada para o bem-estar dos cidadãos. Essa é uma declaração e é para dizer se concorda ou discorda. Esse dinheiro vai beneficiar as pessoas ou desaparece? Ou é o mal utilizado para não beneficiar as camadas populares? Quando é feita essa pergunta, depois classificam os países em África, nos casos em que tiveram respostas. Naqueles países em que muitas pessoas acharam que o dinheiro do governo estava a ser gasto com o povo, foi a Tanzânia. Isso reflete muitos aspectos de melhoria que foram vistos nos últimos anos no país. O governo estava a ser utilizado para o bem-estar do povo e também analisou-se as casas de Burkina Faso e as Maurícias. Mas, a partir daí, uma porcentagem cada vez menor de pessoas acham que o dinheiro está a ser gasto com eles. E, no fundo da lista, Zimbábue, Eswatini e Marrocos, apenas 30% das pessoas acham que o dinheiro do governo não está a ser bem empregue. Poderá haver várias razões para isso. Pode acontecer que o dinheiro esteja a ser bem gasto, mas as pessoas não sabem ou não sentem o impacto disso. É gasto de uma forma que não os beneficiam. Então, analisamos o conceito de que o Dr. Gary demonstrou a eficiência orçamental, como é que o governo, o dinheiro do governo pode ser gasto de forma a ter os melhores resultados. E isso é aquilo que nós vamos analisar hoje, particularmente analisando a situação nos setores da segurança dos vários países. Próximo slide. O primeiro documento que eu li acerca da gestão dos recursos do setor da segurança foi escrito há mais de 20 anos por Nicole Malcolm Holmes. Esse documento presta muita atenção à gestão dos recursos públicos, mas também tornou claro que o setor da segurança beneficiaria com a aplicação destes princípios, da mesma forma que outra parte do governo beneficiaria. Eu não vou passar por todas estas páginas, mas num livro Obter o Desenvolvimento, acho que lhes indicaram essa obra. Fala sobre o processo orçamental em detalhe. Aqueles que estão interessados nisso, sugiro que quando tiverem algum tempo leiam para considerar e vejam como poderia aplicar-se àquilo que estão a fazer ou àquilo que estão a ver em torno. Há quatro princípios que eu gostaria de mencionar. Uma é uma visão global, isto é, todas as operações incluídas, inclusividade total, por assim dizer. E há, em África, algumas instituições em que há atividades que são cobertas por verbas adicionais. E há situações em que o país permitiu que os serviços militares proporcionassem serviços para o corpo diplomático ou outras organizações. E, por exemplo, o pagamento do serviço dos guarda-costas, etc. Mas esse dinheiro não correspondia a uma alocação orçamental. Então, o que significa isso? Se há uma atividade relacionada com o pessoal do governo, se há receitas que são gastas por esse, que são obtidas por esse pessoal, vai para um fundo único. E é aquilo que o Dr. Gary mencionou. É como um envelope. Não se pode gastar aquilo que não se tem dentro do envelope. Algumas pessoas gastam mais, então, nesse caso, trata-se de pedir emprestado. E, no caso de empréstimos, tem que reembolsar ou pagar esses empréstimos e vai haver menos dinheiro. Tem que ser observados os limites. A transparência é quando é algo de que se ouve falar muito. Há organizações como a Transparency International que torna o enfoque da sua atenção. Isso significa que os senhores e senhoras, os decisores, deveriam ter todas as informações necessárias para tomar decisões, para fazer escolhas. E, quando tomam essas decisões, todos devem saber que foi tomada essa decisão e que foi você que tomou essa decisão. E isso chama-se prestação de contas. E agora são responsáveis por isso. Por isso é que se chama isso serviço público. Tomamos decisões, mas tomamos as decisões para servir outras pessoas e vamos ser responsabilizados por isso. Estes princípios, agora no outro slide, dão forma a um processo e o processo em si torna-se uma forma de estabelecer relações e de estabelecer a confiança ou não. Por outras palavras, se o processo é transparente, se o seu ministério deveria dar informações a outro ministério e falo de uma maneira atempada e integralmente todos os anos, então está-se a estabelecer relações de confiança entre os vários ministérios e sabem que podem depender uns dos outros. Ao avançar nesse processo de planificação, há toda uma série de interações que esperamos possa reforçar a boa governação. olhando para esse modelo do ciclo orçamental, podem ver que acrescentamos algumas palavras a vermelho. Essas palavras são extraídas de um trabalho da nossa colega Ferry de um projeto de elaboração de estratégias de segurança nacional. E ela disse que deveríamos lembrar-nos a nós próprios que essa estratégia é como estrutura com uma base que é colocada no meio, mas depois na parte externa temos o orçamento geral e isso faz-nos lembrar que a estratégia de segurança nacional deve ser integrada no inteiro processo orçamental. E uma coisa que é diferente quanto à estratégia de segurança nacional em comparação com os dados que o Dr. Milante descreveu é que um país poderá decidir que a sua segurança nacional não é apenas responder ocasionais casos ou incidentes de violência às vezes já há catástrofes calamidades engenças e a estratégia de segurança dessa perspectiva ampla é é uma que se relaciona com o domínio militar e quando se fala de estratégias de segurança nacional financeiras eu posso estar a falar de destacar ou canalizar recursos para outros setores então é importante lembrarem-se não temos boas práticas nesta área o que nós temos são práticas sólidas porque cada país tem as suas características únicas tem o seu conjunto de riscos que enfrenta e cada país tem os seus próprios instrumentos quer os instrumentos sejam uma força de profissionais do setor da segurança bem formados ou médicos também bem treinados se o risco for uma epidemia temos boas práticas sólidas porque temos práticas que correspondem às regras e regulamentações do país e os princípios da gestão do setor público que aplicam a todos os países do mundo à medida que se examina esse processo orçamental está a seguir as regras de engajamento os prazos e espera-se que a proporciona ao público um seu papel quanto ao design original e um papel na sua avaliação de todo o resultado do orçamento não vou entrar nos pormenores aqui mas quando eu falo do orçamento estou a falar no primeiro caso do planeamento conforme a situação micro econômica e o preparo do orçamento para cada um dos setores e um aspecto muito importante do processo orçamental é a aquisição e a implementação do orçamento temos a fiscalização quando pensamos na monitoria e avaliação há maneiras de monitorar e controlar as despesas do orçamento que se encaixam no processo orçamental e com a tecnologia de informação nós podemos assegurar que o orçamento seja implementado conforme um conjunto de controles que estão encaixados na própria tecnologia no software que está a utilizar contudo simplesmente por ter a tecnologia isso não resolve todos os problemas sempre haverá outros desafios e precisa-se ter um pessoal bastante habilidoso para assegurar que essas tecnologias sejam utilizadas da forma certa para verificar que os pagamentos por exemplo estão a ser feitos de forma certa certa temos os controles internos portanto os relatórios que alguns dos quais serão gerados automaticamente alguns dos relatórios surgirão como resultado do processo de auditoria isso conversamos hoje de manhã com o general Molongo que é o diretor da auditoria para a Força Aérea na Zâmbia também há entidades externas que fazem esse trabalho de monitoria orçamental no mundo inteiro não só em África a parceria internacional orçamental é global internacional e classifica os países todos os países membros do grupo para mais de 100 países pode-se ver o relatório que acaba de ser publicado para ver se o seu país tem melhorado e também se os seus vizinhos tem melhorado no sentido de como se quanto a gestão dos seus orçamentos um aspecto muito importante para mantermos em mente como o Dr. Gary mencionou falar da sua entidade que acompanha as despesas militares ao examinarmos os dados do CIPRI do Instituto de Paz de Socom verifique-se que tem havido um aumento em despesas militares em África de fato as despesas militares em 51 bilhões de dólares em 2023 que era um aumento de 23 perdão acima de 20% de aumento infelizmente todos nós estamos cientes do fato de que a insegurança é muito mais elevada do que há cinco anos por isso as despesas têm aumentado na área militar mas simplesmente gastar mais não nos traz a paz o dinheiro precisa ser gastado de forma que apoia o bem-estar geral que controla os riscos em cada país e alguns países e podemos lhes mostrar o trabalho feito sobre Cotecoar e para enfrentar a insegurança do norte do país decidiram que precisavam fazer duas coisas que iriam reforçar se um ao outro o desenvolvimento econômico e social e melhor uma melhor presença das forças de segurança mais capacitado uma força de segurança mais capacitada e melhores relações civil-militares que no caso da Costa do Marfim as pessoas disseram que eles precisam de eliminar esses pontos de verificação através do país que em alguns casos nas estradas não em alguns casos os policiais estavam a pedir suborno nesses pontos de verificação nas estradas então começaram a organizar comissões para que os civis e os militares começassem a dialogar sobre esse problema escolhe-se então o setor no qual quer se gastar dinheiro e como executar essas despesas e os setores precisam ter gastos às vezes ao mesmo tempo para reforçar uma outra para que tenhamos o resultado que definimos e a paz segurança e desenvolvimento muito obrigado e a paz que espere-se a paz Obrigado.